Uma enorme tromba d'água, idêntica a um tornado, que durou 15 minutos, foi o suficiente para assustar várias pessoas na Indonésia. O fenômeno de ventos fortes, girando como um funil, foi visto sobre as águas da represa de Onojiri. O aparecimento desta tromba d'água foi gerado por uma nuvem do tipo Comunolimbus, que é considerada uma das nuvens mais perigosas. Quando ela é formada, ela pode produzir neve, granizo, raios e até tornados. Essas são as mesmas nuvens que têm aparecido muito frequentemente no sul do Brasil. Esse tipo de nuvem também aumenta o potencial para condições meteorológicas extremas, indicando chuva forte, que pode ser acompanhada por raios e ventos fortes. Este fenômeno não é apenas raro. Foram encontradas muito poucas trombas d'água, que pode durar muito tempo ou até mesmo mover-se da água para a terra. Mas elas têm se tornado muito mais frequentes. Uma tromba d'água pode ser reconhecida visualmente por sua forma, como um tronco ou um longo funil de tubo, e pode ser vista descendo de um cúmulos com gesto ou uma nuvem do tipo Comunolimbus. Ainda assim, é muito difícil prever antecipadamente condições climáticas extremas. Por isso, é muito importante saber identificar essas nuvens de tempestades que podem provocar furacões. Uma delas é olhar para os sinais como de manhã ao meio-dia. A temperatura é escaldante pela manhã e, então, entrando à tarde, muda rapidamente para a cinza e começam-se ver nuvens. Começa a ocorrer uma circulação fechada representada por nuvens cinzentas, rodeadas por cores brilhantes. E começa a se ver uma diferença de contraste entre o nublado e o claro, que fica muito próximo um do outro. As nuvens cinzentas que parecem estar na vertical podem se parecer muito com árvores. As nuvens cinzentas que parecem estar no meio-dia. As nuvens cinzentas que parecem estar no meio-dia. E aí E aí Tchau, tchau.